Bem, Afonso, é um prazer estar aqui contigo, sou um grande fan teu, nós conhecemos já cerca de dois anos, não faz dois anos, que foi depois de teres ficado muito conhecido nas redes sociais, no Facebook, através de um vídeo teu, e na altura estava a decorrer uma temporada de hangouts que eu estava a fazer a entrevistar, então como foste um fenómeno nas redes sociais, entrevistei-te na altura, esse vídeo já tem quase 40 mil visualizações, se alguém pesquisar no Google esse vídeo aparece, é um dos primeiros que aparece, juntamente com alguns, estou aqui no Funchal, por isso aproveitei a oportunidade para te contactar e partamos aqui a conversar, conversa informal, simples, para, no fundo, conhecer a tua história, para as pessoas também conhecerem a tua história, que é inspiradora, e como um vídeo mudou a tua vida. Então tenho aqui algumas questões, a primeira dela, eu queria saber um pouco mais sobre ti, onde é que nasceste, pensei que tinhas nascido cá no Funchal, mas então nasceste, ou viveste no Porto Santo, como é que foi teu percurso profissional, a tua vida lá, até vires para o Funchal? Isso é natural do Porto Santo, a minha vinha antes de vir para a Madeira, eu trabalhava com o meu pai, no bar, era um bar de família. Como é que se chama o bar? O bar João da Bezerra. Ok, então posso lá ir, não há bar? Pode. Não funciona. Há vontade. Não estás lá, mas ele continua a funcionar? Continua a funcionar. João da Bezerra, não é? Agora, mudou de nome, está a Bar Museu. Bar Museu. Ah, tem o que me falaste. Ok. Bar Museu. Bar Museu. Ok. Quem está à frente... Porque também tem um museu, então. Sim, sim, tem um museu, tudo o que é histórico de Porto Santo está tudo lá. Ok. É muito bom. Quem está tomando conta é o meu cunhado, neste momento. E fui lá, antes tive a Madeira, trabalhei lá com o meu pai. Depois, a razão que eu vim para a Madeira é que eu conheci a minha mulher pela internet. Portanto, já eras muito digital na altura. Através do Mirco, do ERC, não é? Do Mirco, do ERC. Muito bem. E depois, nós conhecimos aí e aí decidi dar o próximo passo. Vim para a Madeira e arranjei um... andei à procura de trabalhos aqui. É o primeiro trabalho que eu encontrei, que foi no jornal, foi na restauração. Mas, como eu não me queria... aquela sensação, não sei se vou para a cozinha, não sei se vou para o empregado de mesa, então havia a situação de angariador de clientes. Foi o primeiro trabalho que eu tive. Angariador de clientes? Como? E o que é que fazias? Era estar à frente do restaurante e tentar convencer os clientes a ir para o restaurante. Ah, ok. E como é que tu os convencias? Ah, quando eu ouvi os ingleses... Já era com os teus performance ou era com conversa normal? Já era com performance, já era com performance. Ah, ok. E dizia... Ah, sou da Inglaterra, gosto bastante de ouvir o Mr Bean e começava a falar do James Bond e filmes em inglês. E aí eles caíam na conversa, a simpatia, claro, e tal, nas calmas, então, vinham e conseguia conversar eles para o restaurante. Mas era só meter conversa ou fazias também eco? Ah, o eco naquela altura não fazia. Era só conversas e imitações de personagens, de televisão. Imitavas as vozes deles, não é? As vozes dos atores. Mas não fazias o eco, porquê? Ainda não tinhas descoberto que fazias eco ou simplesmente não valorizavas? Não, não, não valorizava. Já fazias, mas achavas que não era muito importante? Sim, eu fazia na brincadeira, mas... Pensavas bem, toda a gente, à face da terra, deve fazer eco a própria voz. Não achavas que fosse uma coisa muito importante? Não, até eu comecei só a fazer o eco para os clientes, meses depois que comecei a trabalhar na madeira. Fui até, penso que fui a contar números. Eu dizia tipo, um dos três, não é brincadeira. Quantas pessoas são? São três, então dizia, one, one, two, three, 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 three. Não é brincadeira? E aí comecei já a dizer palavras, não é brincadeira? Então, quando foi a primeira vez que fizeste eco? A primeira vez que fiz eco, isso é uma boa pergunta. Se é que existe um marco, não é? Pode ser difuso e não teres bem a perceção. E não tenho bem a perceção, mas... Mas há quanto tempo? 10 anos? Ah, muito mais. 15 anos? Muito mais. Eu tinha, acho que era, lembre-se a mágica que eu tenho do eco, eu tinha uns sete anos. E eu lembro-me que estava num poço. Em casa. Ah, num poço também faço eco eu. E eu estava a chamar a minha mãe. Eu estava, mãe, 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 tu, que, ei, ei, ei. Mas estavas mesmo dentro do poço? Estava dentro do poço. Depois, quando... E lembro-me de estar a sair do poço e eu estar... Aquilo estava na minha cabeça, estava ecoando na minha cabeça. E eu depois comecei a falar e a tentar imitar. Na minha cabeça estava fazendo um eco. Ele estava, ahm... E na minha cabeça estava, ahm... Depois eu comecei a falar baixinho. Ahm, ahm, ahm... Não, ahm, não, ahm... Ué, é um eco. Eu acho que é impressionante que tu é que é mesmo realista. Eu penso que na gravação também se nota muito bem. Fizemos o telefone no restaurante e na gravação também fica a mesmo realista. Foste aperfeiçoando ao longo do tempo ou o seu... Sim, sempre aperfeiçoado. Quando eu descobri que tinha este truque do eco, eu consegui tirar ideias. Por causa que... Eu sempre desde criança sempre tive a criação. Eu via sons diferentes, então eu tentava imitar esse som para ficar mais realista. E quando eu conseguia esse som, tinha que fazer outro para saída, mas... A diferente ao mesmo tempo. Olha, nós estávamos no... Falei quando estávamos no Goya, quando disseste uma coisa que ficou muito impressionada, que foi aprendeste muitos idiomas, quase 11 idiomas em 6 meses. Eu acho que nem em 6 anos consigo aprender um idioma. Eu estava a comentar com a minha mulher, assim, ele deve ser muito bom de ouvir. Ele, qualquer som, ele consegue captar. Daí, se és bom, não é que isso que estavas a dizer, não é? De imitar outras vozes. Eu até disse, ele, se quiser imitar qualquer voz de qualquer pessoa, ele deve conseguir. De certeza absoluta. Basta aquele treino. E fiquei muito impressionado com isso. Portanto, auditivamente, consegues captar muito bem o som e com o treino, passar a reproduzi-lo. Portanto, se tu treinaste, consegues reproduzir quase qualquer pessoa, não é? Imitar quase qualquer pessoa. Não sei, preciso tentar, talvez, mas... O Stefan Hawkins conseguiste... Sem rir, já tinha ouvido ele na televisão e tinha aquela voz e tinha... Ouça, talvez vou tentar imitar uma voz de robô. Já sabia uma voz de robô parecida a ele, então eu... Então, já agora podemos ir a esse assunto também. Tu conheceste o Stefan Hawkins, foi este ano? Não, foi o ano passado. Ano passado. Ano passado. E já o imitavas? Antes, sim. Já o conseguiste imitar. Então, conta como é que foi essa experiência, que teve sido fantástica. A experiência do Sido Hawkins... O Stefan Hawkins teve cá na Madeira. Foi uma experiência fantástica, sem dúvida. Foi por acaso. Esse daí era suposto que tarde de folga. Então, eu estava num restaurante e ele apareceu com os assistentes todos. E eu fui para o restaurante do lado, que é do mesmo patrão, que o taxista trouxe. E eu estava a dizer, em eco... Do, who, you, who, one, one, two, who, ha, 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 drink, 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 drink. E não fazias a mínima ideia de quem era? Não, ainda não estava a ver ele. Todos estavam a atuar ele. Estavam, pois, por questão de segurança, não é? Para ninguém... Pois. Eles olharam para trás, começaram a rir. Depois, o Stefan Hawkins sai à minha direção, pois curva e sinta-se no restaurante. E eu fiquei azul. Eu fiquei... Não acredito que o Stefan Hawkins... Ficou a fazer eco dentro da tua cabeça. Eu tentei o máximo para falar o melhor sotaque inglês, tipo... Mas quando eu fui falar com ele, parecia um russo a falar... Welcome to Madeira, no Zorog, no Zorog... Como é que sentiste ligado ao computador? Então, o que foi a reação dele? O que é que ele fez? Ele só olhava para mim e depois o som dele estava desligado. Então, a assistente dele estava a me dizer o que ele estava achando. Ela estava a dizer assim... Como é que tu fazes isso? Isso é bastante agradável de ouvir. Infelizmente, o Steven não tem a aplicação do eco. Eu começaram a na brincadeira. Ele estava sempre na brincadeira. Ele é sempre brincalhão. Ele é sempre brincalhão. É isso que eu admiro muito nele. O gênio que é, a condição que está e sempre de bom amor. Depois eles ligaram, ou sonham, e ele falou comigo. Ele disse... A minha voz era o mistério do universo. Que a tua voz é que é o mistério? A tua voz é o mistério do universo. E tem que arranjar a aplicação do eco. Esse mistério do universo é que ele ainda não desvendou, não é? Então, depois ele ficou ali convosco, não é? Sim. Jantaram por ali. Não jantaram. Foi na hora do almoço. Ele só parou durante umas horas. Fui num cruzeiro. Ah, ok. Estou a perceber. Ele quando... Eu acho que foi antes de eu fazer uma palestra nas Canárias. O cruzeiro parou na Madeira. Ficaram aqui por umas horas, umas 4 ou 5 horas. E fui por sorte. E fui mesmo por sorte ele ter aparecido naquela hora. E eu estar lá naquele momento. Foi hora certa, lugar certo. Foi fantástico. Eu só fico lá mais de uma hora, duas horas e estava no restaurante. Ah, bem. Exprimitou o vinho Madeira. Gostou muito do vinho Madeira. Ele disse a mim, This material one is very and strong. I cannot feel my legs. Ele estava a dizer que não sentia as pernas depois de vir o vinho Madeira. E eu, tudo sério, o pessoal todo a sair. Tudo a sair. E eu assim, ah, ok. Este é humor britânico. E assim, eu... Pois, e tu imitas muito... Imitas ele muito bem. Imitaste-o? Quando eu estava lá. Imitei. Imitei a frente. Deste a coragem de imitar. Quer dizer, eu não queria, só que eles puxaram por mim. Sim. Eles estavam a dizer... Depois de fazer os ecos, eles... Ah, tu consegues fazer a voz do Stephen Hawking? Porque antes ele estava a fazer a voz do James Bond. Ok. E é onde o James... Como é que é o James Bond? O Sean Connery. Era o James Bond favorito dele. E então eles todos se pediram, faz o Sean Connery. Então ele fez um pedaço. Well, it's a pleasure to meet you, Mr. Hawking. Welcome to Madeira. It's a pleasure to meet you, my friend. The name is Bond. James Bond. I know I'd like a drama team, please. Shake, no start. If you don't have it, somebody don't mind, please. E eles disseram, ah, agora tens de fazer o Stephen. Eu disse, ah, mãe do céu. Mas eles sabiam que já tinhas praticado. Já sabia. Praticado. Sente bem essa, não foi? Ficou-me assim, I love, I'm Mario and the name. E ele, ah, o professor olhou para mim. Ele disse-me assim, isso não tem nada a ver com o meio. Na brinqueteira. E eu, assim, ah, ele... Ele é muito brincalhão. Ele é muito bom. E muito boa pessoa. Muito bom. Que fantástico. Olha, e tu foste ao British God Talent, segundo o que me contaste, só pode ir lá um inglês, um britânico, não é? Mas tu foste, como é que foi isso? Sim, isso foi depois do vídeo que se tornou viral. Em novembro de 2013. Em novembro de 2013. Nessa altura. Apareci no Daily Telegraph, o jornal inglês. Depois do Daily Telegraph, o ITV contactou-me por e-mail para ver se eu queria fazer parte do British God Talent. Eu até pensava que era um vírus. Quando eu vi aquela mensagem, eu queria... Eu sei, acho que deve ser um vírus. Vou apagar isto. Vou apagar isto. Mas eu, como sei, vai-se dar uma chance. Então, respondi e quando eles me mandaram um e-mail, aí é que eu fiquei... Por causa que eu fui tudo por Facebook. Quando eles me mandaram um e-mail eu fiquei mesmo... Eu não acredito nisso. British God Talent. E qual foi a reação dos júris lá, como tu a debaste? British God Talent foi uma experiência mesmo, mesmo fantástica. Fui muito, muito bem recebido. Fui muito bem recebido. A parte do júri foi... Eu, antes de começar, antes de começar o meu casting, estava umas 5 ou 6 pessoas antes de mim. E o problema é que quase todos estavam a perder. E eu só ouvia... Por trás dos bastidores. E tu, o que é que pensaste? Eu pensei, esta gente está a cantar ópera, está a dançar tão bem, estão a perder. E eu vou para aqui fazer é, porque o que é que vai-me acontecer? Pão, 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 pão... Mas não, passaste? Não. Eu, quando eu cheguei lá, claro, super nervoso. Eu não sentei a minha perna direita, a minha perna direita queria fugir. Isso foi porque abaste muito vinho de madeira. Só um copo. Só um copo, só. Ah, outro truque desse a beber um copo de madeira para afinar as vozes para fazer mais eco. Acho que foi mais um quarto litro do que um punho para cá ao mar. E como é que foi a atuação? Então? Ah, correu bem. Eles disseram, o júri, o David Walliams, que é um do júri, gostou tanto que disse que foi preciso rezar para vir alguém de Portugal, para vir, para ir lá fazer um show daqueles com o eco. Depois foi as duas juízes que disseram que foi muito bom, gostaram, foi diferente. E não foi, foi o Simon Cowell, que é o mais duro. Ele disse que não imaginava eu a ganhar o Britain's Got Talent, a me apresentar a família real a uma pessoa que se repete. E depois todas as pessoas lá dentro começaram a ouvir. Ele disse, mas consegues fazer mais algumas coisas? Eu sim, pois comecei a fazer outros ecos e outras coisas. E aí eles disseram, vai-se a votação. E aí os júris fizeram os senhos, quatro senhos. Quatro senhos. Quatro senhos. Muito bom. E depois o que é que acontece? No teu caso, tu podes mesmo continuar a concorrer no programa? Pudeste continuar a concorrer, mesmo não sendo em inglês? Ou o que é que aconteceu? Não, foi por aí só. Foi só por uma participação. Foi só por uma participação. Ok, um convidado, não é? Um convidado especial. Foi espetacular. Ora, então, mais ou menos a partir daí foi um grande marco na tua vida, não é? Foi. Depois estiveste em outros locais, estiveste no Japão e outros locais. Sim, por qual... Onde é que estiveste e depois como é que mudou a tua vida? O Japão foi por causa da Britain's Got Talent e eu e a minha mulher por acaso já estava a pensar a ir ao Japão. Calhou bem. E calhou exatamente no mesmo ano que a gente estava a planear ir. E a situação do Japão foi a seguinte, eu também pensava que era um vírus, quando disseram que era por parte da Fuji TV em Tóquio, que criou-me num programa de televisão em Tóquio. E eu fiquei... Caste a peça, tem que estar lá um antivírus. Eu tenho que estar lá um antivírus. Eu tenho que estar lá um antivírus, porque este computador está mesmo meio de coitado. E então foi uma experiência maravilhosa. Eu e o meu fomos para o Japão e na televisão foi o seguinte, foi... Acho que contrataram ou falaram com um cientista qualquer para investigar a minha voz. fizeram até lá uns gráficos como é que faço o eco e a reação dos japoneses quando eles ouviram o eco foi chocante. Quando ele dizia... Olá! Ai, 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 ai! Oh! Depois ele dizia mais uma coisa... How, how, how are you? Oh! 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 E o Japão é espetacular, é um país que eu recomendo fortemente. Tóquio, Kyoto... E o que é que mudou na tua vida, entretanto? Na altura trabalhavas, trabalhavas mesmo no restaurante? Trabalhas agora? Não. Era novo, não é? Naquela altura eu trabalhava no restaurante o Tapa Solo. Ok. Quais foram as mudanças na tua vida, entretanto? As mudanças na minha vida foi a fama, a fama sem dúvida, muitas pessoas conhecem-me na rua, muitos... O trabalho mudou? Muito trabalho, tive... Desempenhas funções diferentes, não é? Exatamente, agora é diferente, agora sou mais de relações públicas, mas mudei de restaurante, agora estou na empresa do Grupo Forte, trabalho num restaurante Mozart, isto muito, e mudou, muitos turistas me conhecem, por causa do Britain's Got Talent, apesar de ter passado um ano ainda se lembre... Ainda se lembre. Esse vídeo teve muitas visualizações, não teve? Do Britain's Got Talent? Teve mais de um milhão. Mais de um milhão, fantástico. E tu dás espetáculos também, não é? Sim, eu faço espetáculos no Goia, no Domingo, e tenho feito vídeos no YouTube, na minha página, que é o Funny Waiter Afonso, ou Afonso Rodrigues, basta pôr Afonso Rodrigues. Ok, então quem quiser vai ao Facebook, Afonso Rodrigues ou Funny Waiter Afonso, para o encontrar, ver os vídeos, ele publica regularmente, ou contactá-lo, portanto, no Facebook ele está lá. E o espetáculos mais foi... o do... fiz um vídeo e um espetáculo com o Esquartelitro, que é um grupo humorístico madarense. Mas espetáculos regulares é no Goia, não é? Sim, sim. E aos domingos tem o espetáculo regular. A regular. É onde te podem ver ao vivo, não é? Sim. Ocasionalmente fazes outro tipo de espetáculos, convites que te façam, não é? Sim, sim. Fazes... tanto pode ser aqui no Funchal, como pode ser no Portugal Continental ou outros países, não é? É sim, sim. Onde te convidar e... Desde que consigas conjugar com a tua agenda, estás disponível. Estou disponível. Diz-me uma coisa, quem é que cozinha? És tu ou és a tua mulher? Ou cozinha uns dois? É eu. És tu que cozinha? Não, estou a brincar. Ah, é a tua mulher que cozinha? Não, é a minha mulher que cozinha. Ela cozinha bem, não é? E mal sei fritar ovos. Então estamos menos no patamar. Eu, não, já sei fritar ovos, portanto, então já estou no outro patamar. Sem fritar ovos, de vez em quando. Então, estou a imaginar que ela, quando chama para jantar e tu te veres a gravar um vídeo muito ao que terefato, podes sempre responder em eco, dizer, já vou, vou, vou. Ela sabe que tu estás muito longe e que vai demorar algum tempo até chegares, não é? Sim, é a quarta vez. Já vou, já vou, vai. E ao sinal ele está longe, vai demorar. Já vai demorar muito a 100. É um grande percurso. Ora, então, quais são os tipos de ecos que tu fazes? Eu faço o eco do microfone, é quando eu repito três vezes a minha voz. Tipo, digo, vasco. No microfone vai ser, vasco, 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 vasco. Como, como, das, das, hoje, hoje, hoje. Isso é o eco normal, não é? É o eco normal. Então é o eco da montanha, que é só duas vezes que eu repito. E aí, digo, vasco, tá, tudo, bem, vai. Parece que estou à frente de uma montanha agora, de falar. Tá, tudo, bem, vai. Então é o eco reverso, que é como um eco montanha, só que é o vice-versa. Nossa, vai, vasco, tudo, vai, 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 vai. Então é o eco mola, que é o mais psicadélico deles todos, que é a suspição. Pum, 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 pum. Digo, um, dois, três, quatro, cinco. Trê, 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 trê. Trê, 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 trê. E tem o eco bumorango, que é o meu nome. É o meu nome. É Afonso. Fugiu. Ah, foi o número. Ah, cá está. Então, são cinco ecos, imitas o Sean Connery, o Stephen Hawkins, mas também fazes beatbox. Sim, eu faço beatbox. Essa é a tua faceta menos conhecida neste momento. Sim, quando eu tinha oito anos eu gostava muito da capela. E era preciso duas, três pessoas para fazer o pom pom pom. Então, como eu não tinha ajuda e estava sozinho no beatbox quando eu comecei, nos anos 90, então eu comecei a fazer uma a capela de maneira diferente. E meti a melodia numa música, por exemplo, o Winzy Pull. Chutes e Batepeche, o Amido Leme. Eu cantava, aí fazia a melodia. A melodia e depois o som, tipo a percussão ao mesmo tempo. Impressionante. Depois como está lá a mexer no volume. Impressionante. Realmente tu imitas instrumentos, pessoas, fazes ecos. Tu vais trabalhando para ir desenvolvendo outros sons? Sim, sim. Estás sempre a tentar descobrir. Estás sempre a tentar descobrir. São as novas. São as novas. O que é que tu pretendes fazer então nos próximos tempos, nos próximos anos? Qual é a tua visão neste momento? O que é que queres fazer? A minha visão me quer fazer é criar algo, e gostava-me muito de ser um artista de renome, em livros humorísticos e musicais, uma mistura. Sim, porque tu tens um humor natural. Tu fazes essas imitações, mas naturalmente tens uma boa presença de humor. Por isso acho interessante esse posicionamento. Também é esse posicionamento. Eu tenho que ser, eu também vivo com a minha sogra, e uma pessoa tem que estar sempre Ah, ok. Olá, bom dia. Então e o que é que tu pretendes fazer? Queres trabalhar a parte artística, não é? Sim, sempre. Eu gostava de ser um... Ao longo de manteres o teu trabalho normal, teres sempre uma agenda de espetáculos que possas fazer um pouco por todo o mundo, em Portugal e em outras... Sim, eu gostava de divulgar mais o meu trabalho. Ok. Não só em Portugal, mas também o mundo inteiro. Bem, o marketing digital é excelente para isso. É perfeito. A área digital, o vídeo, é excelente para isso. Sim. Eu ainda não mostrei quais... os teus gostores, por causa que têm mais na página do Facebook. Não quero estragar a surpresa. Muito bem, muito bem. Então, podem ver na página do Facebook do Afonso Rodrigues mais informações, mais vídeos. e despedimos-nos. Partilhem este vídeo com um dos vossos contactos, com os vossos amigos e o Afonso também se vai despedir, certamente, de uma maneira que vai ecoar aí nos vossos ouvidos. Muito obrigado. Se quiserem, querem ver mais, se faz favor, vem à minha página do Facebook, Afonso Rodrigues, o Funnywaiter Afonso. Muito obrigado por tudo. Aqui foi... o microfone estava bom, o Afonso gostava aqui a aplicar um truque. Ok. Ok. Então...